O plano do Batman para derrotar todos os membros da Liga da Justiça. Começando com o Caçador de Marte que é baleado com um projétil que faz com que sua pele entre em chamas. O Aquaman é injetado com uma toxina que o faz entrar em pânico quando ele toca água, o tornando tão desidratado que ele perde a consciência. O Homem Borracha foi simplesmente congelado e depois quebrado em pedaços. Na Mulher Maravilha é implantado um tipo de chip em seu cérebro para fazê-la acreditar que está em uma luta sem fim. O Flash é baleado com a bala especial que o faz ter ataques epiléticos, o impedindo de vibrar ou se mover em alta velocidade. O Lanterna Verde é hipnotizado enquanto dorme e acredita que está cego, o que o torna incapaz de controlar seu poder. E o Superman é atacado com uma kriptonita vermelha, perdendo o controle sobre seus poderes e sentindo uma dor insuportável lhe queimando por dentro.